O samba é melhor O samba é meu dom Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração De quadra, de enredo, de roda na palma da mão De breque, de parte do alto E o samba, a canção O samba é meu dom Aprendi a dançar samba Vendo o samba de pé no chão No império serrano, a escola da minha paixão No terreno, na rua, no bar Cafieiro e salão O samba é meu dom Aprendi a cantar samba com quem dele fez Profissão, Mário Reis, Rassoninha, Daúl, Ismael Jamelão, com Roberto Silva, Senhor Longa, Siris, João Gilberto O samba é meu dom Aprendi muito samba com quem sempre fez Samba bom Samba bom Sila, Zinco, Aniceto, Anesca, Caxinês, Jaguarão Zé com fome, Erivelto, Marçal, Mirabô Ei, Ricão O samba é meu dom É no samba que eu vivo Do samba que eu ganho meu pão E é no samba que eu quero Morrer de baquetas na mão Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não O samba é meu dom Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração De quadra, de enredo, de roda Na palma da mão De breque, de parte do alto E o samba, a canção O samba é meu dom Aprendi a dançar samba Vendo o samba de pé no chão No camisa, escola Da minha paixão No terreiro, na rua, no bar No gafieiro e salão O samba é meu dom Aprendi a cantar samba Com quem dele fez profissão Mário Reis, Vassoninha Da Uf, Ismael, Jamelão Com Roberto Silva, senhor Tom Gassir e João Gilberto O samba é meu dom O samba é meu dom Aprendi muito samba Com quem sempre fez samba bom Graças a Deus Sila, Sila, Zinco, Aniceto, Anescar, Caxinê Jaguarão, Jaguarão Se é com fome, Erivelto, Marçal O samba é meu dom O samba é meu dom É no samba que eu vivo Do samba é que eu ganho meu pão Que é no samba que eu quero morrer De baquetas na mão Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não Vai lá, Lula, violão O samba é meu dom Henrique Araújo no cavaquinho O samba é meu dom 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 Gente, boa tarde Quem está na internet, ouvindo a gente É um prazer estar aqui no Estúdio Trama Fazendo essa roda com os meus amigos Que é a mesma roda que eu aprendi a cantar Onde eu comecei a minha carreira E eu quero aproveitar e já apresentar meus parceiros Violão Lula, Lula Gama Cavaquinho Henrique Araújo Bandolim também Aqui no baixo André Santos Na bateria Douglas Alonso Léo Rodrigues ali no pandeiro na percussão Da Lua também na percussão É com eles que eu Durante muito tempo E agora continuo fazendo som É com quem eu gosto muito E O Samba é meu dom Que é essa primeira música Eu gravei no primeiro disco Isso é 2004 Que é um lindo samba Do Wilson das Neves com Paulo César Pinheiro E ao longo desses 15 anos de carreira Eu venho conhecendo outros artistas E tocando com muita gente Mas esse samba Eu nunca me esqueço Nunca falta no meu repertório Falando de gente que eu tenho conhecido E que eu gosto muito Tem um compositor de São Paulo Chamado Kiko Dinucci Que eu gravei Agora no último disco E eu queria fazer uma canção dele com vocês Vamos lá? Fazer São Jorge Guerreiro Ai no lombo do meu cavalo Bala vem Mas eu não caio Armadura é proteção Avanço Sob a noite iluminado Luto sem pestanejar Recuo sem me esforçar A guarnição A guimba e a fumaça do meu cigarro Cega o olho do soldado que pensou em me ferir Com sorriso derrobo uma tropa inteira Mesmo que na dianteira a sombra Venha me seguir O gole da cachaça Esguicho no ar Chorando na labuto Ou só a corrente se quebrar E o golpe do destino Esse é o cinto Mas não caio Guerreiro É no lombo do meu cavalo Guerreiro É no lombo do meu cavalo Bala vem Mas eu não caio Armadura é proteção Avanço Sob a noite iluminado Luto sem pestanejar Recuo sem me esforçar A guarnição A guimba e a fumaça do meu cigarro Cega o olho do soldado que pensou em me ferir Com sorriso derrobo uma tropa inteira Mesmo que na dianteira a sombra Venha me seguir O gole da cachaça Esguicho no ar Chorando na labuto Ou só a corrente se quebrar O golpe do destino Esse é o cinto Mas não caio Guerreiro É no lombo do meu cavalo 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 Guerreiro, 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 guerreiro É no longo do meu cavalo Essa música, todo mundo sempre fala assim Todo mundo, é engraçado, as pessoas têm tomado essa canção Como uma canção de, até de incentivo Para tocar a vida em frente E eu acho bom, porque a música tem essa, essa canção tem essa força O Kiko foi feliz quando fez essa música E essa, às vezes, é curioso também Porque as pessoas perguntam para mim Ah, mas por que o samba, você tem cantado tantas outras coisas E eu sempre falo que o samba é o que me É um distintivo que eu trago no peito desde pequena E é o que me possibilita até cantar outras coisas Vocês, como músicos também Tocou samba, tocou Para ir para outra praia, acho que é mais fácil Ou se arriscar em uma outra praia Então eu costumo dizer que é com muito carinho Com muito amor que eu canto samba Porque realmente eu gosto muito Mas isso em nenhum momento é empecilho para fazer outras coisas Por exemplo, fazer um samba Que tem uma outra característica Que é o samba de roda E que tem aí na figura do Roque Ferreira Talvez uma das expressões contemporâneas mais fortes Roque Ferreira, que é esse compositor da Bahia Que eu gravo desde o primeiro disco E que no segundo eu gravei essa canção que eu vou fazer agora pra vocês Chamada Incensa Licença Que eu vou em incensa Licença Licença Quem é de incensa? Quem é de incensa? Licença 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 Quem é de paz Licença Quem é de luz E incensa Quem é capaz De carregar sua cruz Quem tem Deus no coração Isso atrás felicidade Quem sabe ganhar o pão Com honestidade Quem não deixa o irmão Na dificuldade Oh, licença Licença Que eu vou em incensa Licença 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 Oh, licença Licença Quem é de incensa? Incensa 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 Bota incenso na casa Incenso no corpo De quem faz o bem Sem olhar a quem Incensa Pega o difumador Acende pra fumaça E vamos ver quem merece incensa Oh, licença Licença Que eu vou em incensa Licença Ei Incensa Incensa Oh, incensa Incensa Quem é de incensa? Incensa 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 Oh, licença Que eu vou em incensa Licença 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 Incensa Quem é de incensa? Incensa 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 Oh, licença Licença Que eu vou em incensa Licença 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 Quem é de incensa? Licença 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 É bom demais, né? Depois o povo fala, mas, poxa, menino, para com isso, coisa boa. Vocês estão quietinhos hoje, né, menino? Só eu que vou falar. Vocês também podem falar, vocês que estão aí na internet, vocês podem mandar perguntas pelo Twitter, perguntas por e-mail, e a gente vai respondendo aqui, tá bom? Enquanto vocês não mandam as perguntas, vão chegando aí, eu vou cantando, tá bom? Bom, tem uma outra canção, que eu gosto muito também, e que é de um compositor, de dois compositores muito especiais, e é uma das parcerias, na minha opinião, mais brilhantes da música brasileira, dentro dessa linhagem clássica do samba mais tradicional, que é o Wilson Moreira e Ney Lopes. Então, que é... São duas pessoas que eu conheço pessoalmente, já cantei com eles. Com Ney faz tempo, um pouco mais de tempo, mas com o seu Wilson Moreira agora, há pouco, quando a gente fez o espetáculo em homenagem à Clara Nunes. E é muito curioso, parece que eu vi o Zeca, o Zeca Pagodinho, falando, que a gente ficou muito impressionado com a divisão do seu Wilson Moreira no show, e com a forma como ele conta a história, mesmo cantando num ritmo como o samba, que, teoricamente, muitas vezes, é mais agitado, a gente toca mais para frente e tudo mais. Então, eu fiquei muito emocionada quando ele fez... Começou assim. Hoje mamãe me falou de vovó. Lembra disso? Só de vovó. Então, aí eu lembrei depois que o Zeca Pagodinho uma vez falou que muito do que ele aprendeu de divisão de samba foi com o seu Wilson Moreira. Então, um beijo para o seu Wilson Moreira, um beijo para o Ney Lopes e vamos de Sandália Amarela. Eu dei a ela um par de sandálias Da cor do meu chapéu de palha Ela de saia amarela E uma blusa de filó Eu com uma flor na lapela do meu paletó Eu dei a ela um par de sandálias Da cor do meu chapéu de palha Eu dei a ela Eu dei a ela um par de sandálias Da cor do meu chapéu de palha Ela de saia amarela e uma blusa de filó Eu com uma flor na lapela do meu paletó Eu dei a ela um par de sandálias A cor do meu chapéu de palha A um dia se Deus ajudar Eu caso Subo com ela ao trabalho Oficializar o nosso velho caso E na volta eu faço um pedido ao meu orixá Assino uma vela com toda a calcela Pedindo pra ela jamais me deixar Eu dei a ela um par de sandálias Da cor do meu chapéu de palha Ela de saia amarela e uma blusa de filó Eu com uma flor na lapela do meu paletó Eu dei a ela um par de sandálias Da cor do meu chapéu de palha Se depois a vida melhorar Eu vou construir um cantinho bem arrumadinho Com flores e tudo Uma casa com sal e varanda e jagar a barba Eu vou construir uma joia de ferro e carcola Tocando viola de papo do ar Eu dei a ela Eu dei a ela um par de sandálias Da cor do meu chapéu de palha Ela de saia amarela e uma blusa de filó Eu com uma flor na lapela do meu paletó Eu dei a ela um par de sandálias Da cor do meu chapéu de palha É lindo esse samba, né? E esse samba entrou para esse terceiro disco Que foi gravado o ano passado E que a gente em novembro lançou Lançou em São Paulo Fez um show no Rio Fez um show em Belo Horizonte Rodou no interior de São Paulo E eu fiquei muito surpresa Fiquei muito feliz Porque foi com esse disco Que esse ano eu fui contemplada Com o prêmio da música De melhor cantora de samba E isso me deu uma Uma alegria muito grande E me deu também uma certeza do caminho Que nessa vida da gente de artista Às vezes você fica, né? Poxa, mas e aí? As coisas... Às vezes vem... Assim, a maré está alta Depois a maré baixa Aí depois a maré levanta Então, isso foi uma alegria muito grande Porque foi um disco feito Com muito amor e com muito sacrifício E aí tem... Teve arranjo do André Santos Teve arranjo do Alessandrinho Cardoso Cavaquinista do Rio Teve arranjo do Paulão Sete Cordas Que produziu o disco também Um beijo para o Paulão Teve arranjo do... Teve um arranjo do Marcos Paiva Teve um arranjo... Basicamente você, Paulão E Alessandro, né? E foi um disco muito feliz O Douglas fez toda a parte De percussão do disco Celsinho Almeida bateria O Henrique participou também Tocou o bandolim E a gente foi muito feliz O Charles da Costa fez o violão E a próxima canção É uma das que está Também nesse trabalho Chamada Eternamente Sempre Que é do Sombrinha E do PQD Uma rosa no jardim Um desejo de cuidar Um amor no coração Um outro no olhar Uma estrela que caiu Um pedido pra ficar Eternamente e sempre Incandescentemente a me queimar Quando tudo é ilusão Não se pode confiar Como chuva de verão Paixão pode esfriar Mas eu tenho teu amor Com certeza vou ficar Eternamente quente No calor de tanto amar Felicidade Desejo que não tem fim Felicidade Chegou pra ficar Assim O meu sorriso O meu sorriso se abriu Minha tristeza partiu A minha dor A minha dor se iludiu A minha dor se iludiu No fim A minha dor se iludiu A minha dor se iludiu A minha dor se iludiu Que não tem fim Felicidade chegou pra ficar Assim que eu digo Se é meu solidão Bendita é nossa união É paz pro meu coração Enfim, felicidade Desejo que não tem fim Felicidade chegou pra ficar Assim O meu sorriso se abriu Minha tristeza partiu A minha dor se mudiu O fim Minha tristeza partiu A minha dor se mudia Obrigado.